Fala, ouvidos! Beleza? Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo. E, como vocês podem ter visto pela thumbnail, peças novas para o Deodoro. Peças novas. Como vocês sabem, só uma recapitulação para quem é novo aqui no canal, Deodoro é o nosso Fusquinha 1971, um carrinho que, graças a Deus, conseguimos pegar. Um carrinho muito inteiro, muito novo. Precisava só de um pouco de amor, de carinho e de um dono. Ele é um carrinho que tem uma estrutura muito boa, Paralamas originais, faróis originais, banco original, volante original, vidro, tudo. O carro é bem, bem, bem inteiro mesmo. Só estava com uns podrezinhos de fundo, que é normal, acontecendo o Fusca. Motor, tinha umas coisinhas para fazer, uma revisãozinha e pintura. Estávamos com dúvida de fazer, talvez, um hat-look. Mas, aí, no final das contas, resolvemos restaurar ele como completo e estamos aí no que... como o carro está hoje, né? E, por conta disso, precisamos de quê? Peças novas, certo? Como eu falei, aqui está uma das peças, tá? Estou dentro da caixinha. E tem uma outra peça que é usada. Eu vou mostrar para vocês. Só por curiosidade mesmo assim. O que vocês acham que tem aqui dentro? O que vocês acham que são essas duas peças? Eu vou deixar bem... eu vou já dar uma dica, que é peça para motor. É para o motor do carro. Escreve aqui nos comentários, antes de eu falar, antes de eu mostrar, escreve aqui nos comentários o que vocês acham que pode ser e o que é. Show de bola, galera. E é isso aí. Eu vou fazer agora um unboxing. Vou fazer um unboxing para vocês do que eu comprei para o motor dele e depois eu vou mostrar outra peça. Show de bola, galera. Então, bora começar esse vídeo aí. E aí? E é isso aí, galera. A caixinha está aqui. Bora começar a abrir. Bora para o unboxing. É isso aí, galera. Vou tirar aqui. Na verdade, isso aqui é uma peça. É uma peça para o motor, mas são várias pecinhas. É um kit. Vamos botar assim. É só para dar uma outra dica para vocês. Como sempre, vai ser um papel. É isso aí. E você já escreveu aqui embaixo nos comentários o que pode ser. Se não, escreve lá. É isso aí. Revelando aqui para vocês, eu comprei para o carro um kit de ignição eletrônica. O que acontece? O carro, ele estava com o platinado ainda original. Só que quando nós... Primeiro, não consegui gravar levando o motor para o mecânico, para o meu sogro, mas o motor já está lá. Vou gravar com vocês até o final do vídeo, que vai mostrar o carro já lá, o motor já lá, o motor sendo vestido, como está até agora. O que acontece? Nós vimos que o platinado do carro não está bom, está ruim. Então, teria que gastar dinheiro com o platinado, teria que gastar dinheiro com isso. Eu preferia... E o meu sogro já deu a ideia. Ele falou, cara, você já vai ter que gastar dinheiro com o platinado? Investe num kit de ignição eletrônica, é melhor. Não vai ter mais problema, não vai ter sensação de saco. É um upgrade do que o pessoal fazia, que faz ainda. Então, eu resolvi vir para esse lado e comprei o kit de ignição eletrônica. Ele já vem bem completinho, está vendo? Como vocês podem ver. Ele já é um kit... Eu preferi comprar já o kit mais completo que tivesse, está vendo? Aqui. O mercado, para não ter problema de ficar comprando peças separadas e tudo mais. Está aqui o chicote, o chicote dele. O módulozinho. Aqui está o outro. Esse que eu comprei, ele já vem com os cabos de vela, para a ignição eletrônica. E já vem com as velas para o carro também. Eu já aproveitei, eu tenho só o kit de ignição eletrônica, só com o distribuidor, estou certinho, as peças principais. Não vem com cabo de vela nem com vela, mas eu achei ele um valor legal. Vai no mercado livre, patrocina a nós. Então, ele já veio com todo o kitzinho fechado. Eu preferi já investir num kitzinho fechado. Show de bola, galera. É uma coisa, é um gasto que, no final das contas, vale a pena. Ainda mais que o objetivo do carro é viajar bastante com ele, ir para os encontros, ir para os eventos. Quem sabe ia ter um Pomerode da vida, um BGT, entendeu? Quem sabe? Então, o objetivo do carro é ser um carro confiável. Então, vamos investir para o motor ficar bom, ficar confiável, poder viajar com ele, não ter problema de ficar a pé. É claro, fuxa de vez em quando há uns probleminhas, mas é normal. Mas o grosso, vamos botar assim, né? Vai ser tudo bem feito, tudo já no fino trato. E é isso aí. Essa é a primeira peça. Show de bola, galera. Agora eu vou mostrar para vocês a segunda. E é isso aí, galera. Primeira peça, já mostrei para vocês o primeiro kit, que é o kit de indústria eletrônica. E agora vamos para a segunda peça. Também é do motor. Essa peça eu não queria comprar agora. Na verdade, eu não ia comprar agora. Eu queria ela, mas eu não ia comprar agora. Porque temos outras prioridades. Temos acabamentos do carro para comprar. Temos borracha de vidro, friso de vidro, borracha de porta. Temos outros acabamentos mais importantes. E isso não é uma peça que precise agora para o carro andar. Porém, um amigo meu está vendendo um preço muito bacana. Estava vendendo um preço muito legal. E eu aproveitei e já comprei, porque senão eu tenho que gastar mais dinheiro. E vamos para de ler, ler e vamos mostrar o que é. Aí, ó. Comprei um escapamentinho dimensionado por fusquinha. Para mim, é hercules ter que ter barulho, né? Não pode ser aquele barulhinho original, que para mim eu acho que não tem muita graça. O dele não está ruim. Porém, esse era uma coisa que eu ia fazer mais para frente. Eu pretendo até colocar talvez um de inox. Um de inox, quem sabe. Mas aí precisa de um de inox, né? Muito tempo para conseguir comprar um desse. Mas esse aqui é o 4x2. É o famoso capetinha. Já era uma coisa que eu queria botar. Eu não queria colocar um diretão, porque eu acho muito barulho também. E esse eu ia conseguir um preço bem bacana. Então, é isso aí. Ele é usado, porém ele está bem novinho, está vendo? Está bem zerinho. Um amigo meu estava se desfazendo dele, porque ele teve que mexer no fusquinha. Ele botou outro. E eu acabei abraçando a ideia. Essa aqui é a segunda peça. Show, galera! Não saia daí. Eu vou gravar agora, daqui a pouco. Na verdade, não hoje. Para vocês, daqui a alguns segundos. Para mim, amanhã. Eu vou levar para o meu sogro, para o meu mecânico. As peças de acabamento do motor, as latas, a capelinha e tudo mais que eu pintei. Pintei no último vídeo. Se você não viu ainda, clica aqui em cima. Show de bola, galera! E vou mostrar para vocês como o motor está. Como é que está o pé dele. O que vai ter que ser feito. Bastante coisa em cima do motor. Vocês vão ver. Show de bola, galera! Então, fiquem aí. Já voltemos! Fala aí, galera! Cheguei aqui. E aí, como é que está o motor da criança? Todo desmontado. Trouxe aqui as peças. A relataria. O escapamento. Dínamo. A capelinha. Tem outra criança aqui, ó. Outra fusquinha. O motor foi praticamente todo desmontado. Não teve jeito. A gente... Quando trouxemos para cá... Na verdade, já sabíamos que estava com bastante vazamento. Ele estava com a parte de baixo já vazando bastante. Nessas... Nessas pecinhas assim, né? Nessas capas de tuxo. Estava vazando bastante. Já tinha que ser desmontado mesmo. Para soltar elas... Tem duas formas, né? No final das contas. Ou você pode... Comprar... Aqui tem uma mola. Que ela... Você consegue trocar no próprio lugar. Mas como tinha outros vazamentos. Decidiu... Abrir, né? Fazer uma limpeza geral. O óleo dele estava muito sujo. Eu vou botar uma foto aqui do lado. Para vocês terem uma noção. De como a gente abriu o carro. Que eu não cheguei a gravar. O óleo estava muito, 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 muito preto. O antigo Dom deveria ter mais de... Anos que não trocava aquele óleo. E estava rodando também com excesso. Então a gente teve que... Abrir, limpar e tudo mais. Os cabeçóis foram para a retífica. Fazer um servizinho. Os pistões... Eles estão bons. Só que vai ter que ser trocados os anéis. Os raspadores. E dá uma geral em tudo, né? Porque é para deixar o carrinho com uma vida legal. Para não ter risco de a gente estar andando e... Quebrar, dar algum problema, né? Sabemos que o Fusca é Fusca. Mas vamos tentar não dar sorte ao azar. Faz bola, galera. E é isso aí. A criança está aqui. O carburadorzinho dele está ali. Está vendo? Devagarzinho a gente está mexendo. Enquanto o carro, o motor está aqui. A carroceria está lá e a gente está trabalhando em cima. Show de bola, galera? Fala aí, galera. Então, complementando aqui o vídeo, né? Que vocês podem ter visto. Chegou peça nova aqui para o carro, né? Para o Deodoro. Vamos lá no meu soro, lá no nosso mecânico. Ver como é que está o processo. Vocês viram que o motor está todo desmontado, né? Praticamente todo... Vai ter que ser praticamente todo feito, né? O que acontece? Vamos lá. O motor, do jeito que estava, ele estava bom. Bom não, né? Ele estava usável. Vamos botar assim. Eu vou deixar mais algumas fotinhas aqui do lado, enquanto eu falo. Deu umas fotos que nós tiramos do processo de desmontagem e tudo mais. Show de bola, galera. O que acontece? O motor, como o carro chegou, eu já tinha percebido que ele tinha muito vazamento na parte de baixo, né? Ali nas capas dos tuchos, na própria bujão de óleo, ele estava espanado. Coisas bobas, né? Que são relativamente simples de se corrigir. Porém, conversando com o meu sobro e tudo mais, nós decidimos abrir o motor igual a capa dos tuchos. Como eu disse anteriormente aqui no próprio vídeo, tem uma capa de tuchos da Amp que ela vem com umas molas. Você não precisa sacar o cabeçote para fazer essa substituição, né? Você pode arrancar lá fora, porque ele é simplesmente um laço macio, né? Consegue puxar lá fora, arrancar e botar essa com mola, né? Você precisa sacar o cabeçote. Mas o que acontece? O carro também estava tendo umas falhinhas. Primeiro, o carburador dele também estava muito sujo e estava trabalhando com excesso. Isso é um caso do porquê o carro está falhando. Mas quando a gente tirou o óleo do carro, o óleo estava muito sujo, muito preto. Falta de manutenção. Uma pena. É um carrinho tão legal que falta de manutenção. Então, no nosso ponto de vista, não vale a pena simplesmente a gente pegar, desmontar o mínimo possível, tacar o óleo para dentro e pau na máquina. Como eu disse para vocês, o carro é um carro com o intuito de viajar, ir para alguns lugares legais. Poxa, aqui em Petrópolis, Rio de Janeiro, Rio de Fora, Paraíba do Sul, Teresópolis, são lugares que a gente sempre vai, eu, o Eric, o Luiz, que tem eventos anuais. Mas o nosso objetivo é ir para mais longe, ir para a BGT da vida, ir para a Palmeiroz, como eu disse. Tem eventos em São Paulo, eventos muito legais, até os em Minas, para o lado do Sul, tem muita coisa legal. Então, o objetivo do carro é viajar, é pegar as coisas e talvez até ir para a praia com ele. É um carro que eu quero curtir. Então, se eu fui bom, o Eric já teve um vídeo aqui que ele iria com o Fusca, ele acabou não dando certo. E o meu subjetivo é viajar com o carro. Então, o que me adianta pegar, trocar o mínimo de peça possível agora, montar o carro, rodar em velocidade, porque dentro da cidade, como eu rodo em velocidade baixa, não vou ter tanto deslocamento, a probabilidade de quebrar é pequena. Aí a gente pega um dia que a gente vai ter que forçar um pouquinho mais o carro e o carro quebrar na minha estrada. A manutenção que eu não fiz agora, eu vou ter que fazer mais para frente. Então, na minha cabeça não fazia muito sentido fazer só isso. O gasto que eu não gastaria agora, eu teria que gastar talvez com guincho no meio da estrada, a injeção de saco, a perda do tempo, talvez até não conseguisse chegar no local. Então, a gente preferiu desmontar o carro. O cabeçote dele foi para a retífica, porque o primeiro, tinha uma das válvulas dele, ele não estava vedando, então estava causando também uma das falhas que estava sentindo o carro. A camisa dos pistões não estava ruim, mas estava com umas marquinhas, então a gente preferiu levar também para dar uma limpeza, não fugiu o nome agora. Só tirar nessas marquinhas superficiais, não precisa trocar com o cabeçote, os pistões, graças a Deus, vamos trocar só os anéis raspadores. O motor foi limpo, o máximo que deu, foi todo desmontado, todas as peças limpas. Nós vamos, na próxima vez que eu for lá, eu vou até ter que levar para ele, que ele pediu e eu acabei esquecendo, vou ter que levar o óleo, porque nós vamos colocar óleo, um óleo bem ralé no motor, fazer o motor trabalhar, escoar o óleo para a limpeza do motor, apenas para isso, e depois colocar um óleo de melhor qualidade. Eu vou levar para ele o motor de arranque, porque nós vamos ligar o motor na bancada, nós vamos fazer um suporte, vamos botar ele para ligar na bancada, porque o motor só vai entrar no carro quando ele já estiver totalmente feito, então vamos ligar na bancada, deixar ele trabalhando, ver se tem alguma falha, acertar carburador, acertar ignição ali, fazer todos os testes, quando ele estiver filezinho, ponto de bala, a gente sobe para o motor, para o motor do carro. Então, no próximo momento de falar, eu vou levar o motor de ignição, o motor de partida, e para me correr, acabei esquecendo, tenho que fazer a anotação. É isso aí, galera, espero que vocês estejam gostando do projeto, é um projeto que eu estou fazendo com muito carinho, muito amor, porque eu nunca tive um Fusca, é o primeiro carro que eu estou tendo nesse tipo de Hercules, então eu quero que seja um carro, como eu já tive que desmontar ele todo, tive que pintar, tive que fazer um monte de coisinha, mesmo que demore, eu quero fazer um carro bem feito, e talvez até mais para frente, quem sabe, fazer um projetinho nesse motor, não sei, talvez, sei lá, um 1600, um comandinho um pouco mais esperto, dupla carburação, quem sabe. Mas por enquanto, um motor 1300 bom, bacana, filé, que não tem injeção de saco. E também, mais para frente, tem que fazer manutenção de caixa, tem que manutenção de freio, então vamos aos poucos, vamos nos essenciais, e vai o carro ficar bem legal. Se você está gostando desse conteúdo, pô gente, dá aquela fortalecida, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem três vídeos para vocês, e eu estou tentando soltar vídeo desse carro pelo menos uma vez na semana, estou tentando atualizar vocês. Compartilhe com os amigos, se você gosta de fuxa, tem algum amigo que gosta de fuxa, talvez um pai, um tio, algum parente também, poxa, dá aquela fortalecida, porque é um trabalho, é um... isso aqui para a gente é uma diversão, mas, poxa, dá um trabalhinho, né, gravar, fazer edição e tudo mais, então, poxa, fortalece para a gente, porque isso dá ânimo para a gente continuar gravando, fazendo aquela de projetos, e também gravando para vocês, fazendo uma edição legal, e melhorando também nossas edições. Estamos sempre tentando melhorar equipamentos, melhorando a parte de edição, e tentando trazer para vocês um conteúdo bem bacana. Show de bola, galera. Obrigadão por ter ficado aqui agora, um forte abraço, e fique atento que tem muita novidade vindo aí para esse carro e para outros projetos. Show de bola, galera. Então, valeu!